Bom dia pessoal, aí da família Santos aí, esse aqui é o, esse é o poesia que eu vou viajar aí para o Pernambuco, certo? Esse é o meu carrinho e vamos sair daqui, vamos sair daqui dia 13, vamos sair daqui dia 13, provavelmente vai ser numa sexta-feira dia 13, certo? E a nossa chegada aí vai ser num domingo, agora o horário que nós vamos chegar aí aí eu não sei, porque saindo daqui dia 13, então vocês colocam aí 3 dias de viagem, dia 13 é sexta, vamos viajar a sexta inteira, quando anoitecer, vamos pousar, no sábado de manhã vamos seguir viagem, provavelmente no sábado de noite vamos dormir de novo, e nossa chegada vai ser num domingo e o horário eu não sei, aí que está o problema, o horário, aí eu, aí chegando lá, lá no norte, lá no Pernambuco, lá em Caixangá, e eu, a gente ia marcar, tipo assim, de almoço para todo mundo se reunir, lógico, né? Se reunir, porque se alguém for agora lá para a casa da Elisandra, acho que não vai dar sério, porque nós não vamos estar lá, porque eu, a princípio, eu ia viajar só, eu e a minha família, aí depois chegou o Severino, nós combinamos, aí tem o Elias que não conhece a estrada, entendeu? Então a gente vamos devagarinho, tal, precaução, para não acontecer nada, né? Vamos sossegado, sem pressa, porque nós estamos de férias, hashtag férias, beleza, né? É nóis, e nós vai chegando no domingo, gente, então o horário eu não sei, pode ser de manhã, pode ser à tarde, entendeu? E fica difícil, porque a princípio eu ia sair daqui dia 15, aí depois eu conversei com o Severino e nós marcamos para o dia 13, vamos sair daqui de Araraquara, 5 da manhã, numa sexta-feira, 5 da manhã, 5 da manhã, numa sexta-feira, né? E assim, ia dar até isso aí. Pra quem estiver esperando nós aí, na sexta, não vai estar, porque não vai sair daqui, sábado, não, vamos chegar aí no domingo. Era um recado que eu queria dar pra vocês aí, tá? Aí, o pessoal aí da Família Santos aí, vamos se encontrar aí, se encontrar não, né? Vamos reconhecer, vamos se conhecer aí o pessoal aí, eu tô muito ansioso, desde o início desse ano, que eu tô falando que nós vamos viajar, 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 teve gente que até duvidou se eu ia ou não aí e tal, ah, eu sou assim, quando eu falo que eu vou fazer um negócio, eu faço mesmo. Então, e ainda tem outro esquema, né, que eu e Severino, nós estávamos combinando pra quando nós chegamos aí, a gente marcar um almoço, gente, marcar um almoço aí, sabe, com a família. Eu não sei o tamanho da minha família, vocês que moram aí, vocês devem saber. E cada um ajudar, né, assim, pessoas que vêm de longe e tal, entendeu? Mas quem mora perto, lógico, né, almoça tudo e se segue pra sua casa, né? Agora que quem mora no Recife, quem mora em outro lugar, aí não tem como. E eu também, eu não sei, né, quantas pessoas moram longe, moram perto, né? Aí, então, fica meio difícil, né? E quem mora perto aí, se nós puder levar as pessoas, tudo bem, né? Mas estamos juntos aí misturados. Ó, saída daqui, confirmando, vamos sair daqui numa sexta-feira, dia 13, previsão de chegada dia 15, entendeu? Antigamente, eu até fazia em 36 horas, é uma loucura, não sabe? Agora não, agora já dou umas calmas aí. E Família Santos, combinado, é, semana que vem tamo junto, né? Semana que vem, é, semana que vem, poderia ser essa aqui, né? Se desse uma loucura, assim, que nós pegassem o dinheiro logo, viajassem, não, mas somos funcionários, né, tem que esperar o RH nos liberar, né? Inclusive, eu ainda vou trabalhar ainda hoje, né? Ainda vou na empresa ainda hoje, fazer o quê? Eu não sei por que que eu, que eu, eu não posso viajar mesmo. Mas isso aí, gente, é um recado para, para toda a Família Santos, e eu, ah, agradeço aí, o pessoal aí, tomo junto, misturado aí, né? Vamos chegar, né? Vamos, vamos tentar fazer aquela festa. Coisa simples, basiquinha aí. Nada, nada, nada não, entendeu? Né? E, ó, gente, ó, como tá aqui hoje o tempo, ó, tá muito frio, muito frio, muito frio, entendeu? Vou mostrar aqui a minha roupa pra vocês aqui, ó. É isso aí, gente, hashtag viagem, essa semana, tomo junto e misturado. E agora eu tô saindo de casa e eu vou fazer revisão no meu poisezinho, pra ver, pra ver se tá tudo ok, fazer alinhamento, balançamento, fazer uma troca de óleo, né, que é de plástico pra viajar. E isso aí, eu nunca viajei com esse carro, esse carro, eu tô com ele faz pouco tempo. É isso aí, preparativo para a viagem, vamos que vamos, né? E vou mandar esse vídeo lá no grupo da Família, pra as pessoas saberem o dia exato que eu tô saindo daqui, que nós vamos sair, vamos viajar em três carros. Vai ser eu com o meu, com a minha família, o Severino com a cachorrinha dele. Ele vai no carro dele e o Elias com a família dele. Então, gente, são três carros e uma. Eu vou te falar um negócio e ainda tem assim, eu vou ficar lá na minha mãe, lá na Fazenda Capri, a Aripibu, o Severino, eu não sei aonde ele vai ficar. E o Elias com a esposa dele vai pro Recife, né, lá no Recife. E eu também, eu tenho um irmão, irmã aí no Recife, tenho um sobrinho fora da minha família Santos. Então, vai ficar fácil ir na casa aí de todo mundo aí, lógico, né? E isso aí, gente, é recado dado, é dia 3, estamos saindo daqui, previsão de chegada dia 15, né? E beleza, eu vou ficar muito cansado, né? Então, tomar aquele Guaraná aí, é o nome do Guaraná, vocês sabem, né? Não posso falar que é perigoso. Tchau, gente. Bom dia, exatamente nesse momento, agora, é, terça-feira, 10 de julho, 10 de julho, é, 8 horas e 16 minutos da manhã. Olha o tempo fechado, tá muito frio, né? Agora, tô indo agora pra, pra mecânica aí, né? Isso aí, vamos que vamos, junto e misturado. Tchau!